A Thaís tem 25 anos e sofre de asma. Na sexta-feira passada, estava na casa do namorado, em Anápolis, quando passou mal depois de apenas cheirar uma pimenta. Ela, meu pai e minha mãe entraram num assunto lá, não sei como, de pimenta, porque o pessoal daqui de casa gosta, eu não gosto de pimenta. Passou uma pimenta, ela cheirou, ela só cheirou a pimenta. E logo em seguida, a garganta dela já começou a coçar. A partir disso, começou uma sequência rápida e desesperadora. Ela tomou remédio alérgico lá, antialérgico, esqueci o nome do remédio. Mas enfim, ela tomou esse remédio e logo em seguida ela pegou a bombinha dela e não adiantou. E o trem só petecando, eu falei, mano do céu, vamos enfiar essa mãe no carro aqui e vamos correr para o hospital, senão ela vai morrer. E só piorando. Ainda dentro do carro, Thaís perdeu os sinais vitais. Teria tido um choque anafilático, uma reação alérgica grave e repentina. Ela já perdeu a respiração, perdeu o pulso. Na hora que eu passei a mão no pulso dela, cara, eu gelei até a alma. Sabe, eu nunca passei por isso na minha vida. Os médicos e paramédicos do hospital evangélico conseguiram reanimar a jovem. Um procedimento que levou cerca de oito minutos. No mesmo dia, ela foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde permanece internada ainda em estado crítico. No momento agora, ela está em estado grave, grave e bem delicado o estado dela. Está entubada, sedada. Está tomando medicação para manter a pressão dela. E está tomando medicação também para manter ela sedada. E está com ventilação mecânica. O namorado da Thaís está fazendo uma vaquinha virtual para pagar a conta do hospital evangélico, que é particular, e ajudar nas despesas futuras. Se você puder ajudar, acesse www.vaquinhacomk.com.br. Se preferir, faça um pix para o CPF do Matheus. Esse episódio com a Thaís alerta para substâncias e alimentos alérgicos que podem levar a um fenômeno chamado anafilaxia, potencialmente fatal. Camarão e amendoim são os mais conhecidos, mas pimenta também está na lista. Ela tanto pode ter tido uma reação alérgica grave ao inalar esse alimento, ao cheirar, porque essa proteína entrou de alguma forma no corpo dela e não precisa engolir o alimento, mastigar, engolir. Ele pode entrar em contato com a pele, com a mucosa, que é essa parte de dentro do nariz ou da boca. Então, só da proteína estar compondo o ar e a pessoa respira esse ar, ela pode fazer uma reação alérgica grave. E no caso dessa jovem, que pode ter acontecido, eu não conheço o caso a fundo, mas pode sim ter sido uma reação grave por ter inalado a proteína da pimenta. Então, a pimenta, ela pode ser um alergênico, pode ter alguma coisa nessa pimenta, se for uma pimenta caseira, alguma substância que o corpo reconhece como alergênica, mas pode também ser um indutor de bronquospasmo. O que é isso? É uma substância que é capaz de fechar ali o nosso pulmão. Às vezes, a pessoa nem sabe que tem alguma alergia grave. Quando sabe, precisa ter à mão o medicamento que pode salvar a vida dela. Pacientes que já sabem que são alérgicos a determinados alimentos, eles são orientados pelo alergista a andar com a sua canetinha de adrenalina alta inditável, que é a medicação que a gente usa para tratar uma anaflaxia. Esse medicamento é prescrito apenas pelo alergista e a gente tem todo um plano de ação e uma orientação para esse paciente que é alérgico por algum alérgico específico, ou alimento, ou outra coisa como, por exemplo, uma abelha. Então, esse paciente tem que ser bem orientado pelo alergista. Uma recomendação simples e importante é sempre ligar para a emergência, o SAMU ou bombeiros, quando uma pessoa próxima tiver uma reação alérgica muito forte. Eles vão saber orientar.